Acredito no amor No amor que dura para sempre nunca desamparará Todo aquele que com fé o sente que amor incomparável Só podia mesmo achar Cristo Jesus, meu Mestre E na volta de Jesus eu com Ele subirei Com Ele eu viverei Encontrei o amor Quando vi Jesus E a sua mão tocou-me Quero assim ficar com as suas luzes E só te amar, Jesus Acredito no amor No amor de Cristo Meu Mestre sempre cuidará de mim Até o dia da glória celeste Acredito no amor No amor que dura para sempre nunca desamparará Todo aquele que com fé o sente que amor incomparável Só podia mesmo achar Em Cristo Jesus, meu Mestre E na volta de Jesus Eu com Ele subirei Com Ele eu Eu viverei E encontrei o amor Quando vi Jesus E a sua mão tocou-me Quero assim ficar com as suas luzes E só te amar, Jesus E só te amar, Jesus E só te amar, Jesus Encontrei o amor Quando vi Jesus E a sua mão tocou-me Quero assim ficar com as suas luzes E só te amar, Jesus E só te amar, Jesus Oh, oh, oh E só te amar, Jesus Só te amar, Jesus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL